Beleza, pai. Essas são as últimas. Então eu vou levar pro carro. Valeu. Tipo, isso não devia estar em um museu? Aí. Isso aqui é herança de família. O meu... O nosso avô fez o centésimo gol dele com ela. Contra o Coventry City em fora de casa em 69. Voleio de canhota. Uma pintura. Toma. Ela sempre me deu sorte. Vem cá. Você tem mesmo que ir embora? Logo, logo eu tô de volta. Beleza. Mas quando você voltar, nós vamos treinar juntos, tá bom? Fechado. Temos que ir, senão você vai perder o voo. Tá, tô indo, tô indo. Ei, Alex. Valeu. Lembra de quando você me pediu um conselho? Olha só, gente. Eu posso escolher o conselho que eu posso dar pra ela, tá? Vamos ver. Você é uma hunter? Nunca deixe de ser você mesma. Ou... Hum... Tá. Dentro de campo. Ou fora. Foi muito rápido. Nunca deixe de ser você mesma. Que conselho meio estranho, né, gente? Enfim. É isso aí, galera. Vamos lá, hein? Nem me apresentei aqui ainda, mas é isso aí, pessoal. Tudo beleza com vocês? Vamos continuar aqui. Estamos em Londres agora? Uau! 31 de dezembro de 2017. Vamos avançar. Vamos ver o que a gente vai fazer em Londres. Olha, Caio, eu tenho certeza que tá todo mundo pensando o que pode mudar esse jogo que a gente tá assistindo. Um jogo muito truncado, muito parado. Jogo feito. Os dois times estão se anulando em campo, Thiago. Claro que nenhum dos dois treinadores deve estar satisfeito ali na área técnica. Ora, ora, ora. Veja só quem voltou da Cidade dos Anjos. Então deixa eu ver se eu entendi essa parada. Você vem pra Blight, pras festas de fim de ano e vai passar o ano novo na casa da sua mãe assistindo futebol na TV. Alex Hunter, o baladeiro. Cara, e pelo jeito você continua um mala. Não acredito que eu vou dizer isso, mas é bom ver você, mano. Ah, eu sei disso. Eu me vejo todo dia. Louco como sempre, né? Olha, Danny. Foi mal por não ter mantido muito contato. Ah, eu entendo, cara. De boa. Foi sem noção. Mas e aí, vai me contar o que tá rolando? É que... O time tá ganhando sem mim. Tipo, parece que o professor não me acha tão bom assim quanto o cara que saiu. Eu não sei, mano. Desde a minha vinda pra cá, isso não sai da minha cabeça. Todo mundo em cima de mim esperando que eu seja o próximo... Alex Hunter. Meu lugar é na Championship mesmo. Mano, é o seguinte. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Deixa rolar. Joga o que você sabe. Quem tem Williams não precisa do Alex Hunter. É. É! É! Tipo, eu... Inventei tudo isso pra você não achar que ninguém sente a sua falta, mas... Eu agradeço. Fica triste, não. A gente sentiu saudades. Eu tô por aqui. Certo. Vamos lá, mano. Eu vou te mostrar como é que se faz. Voltando às origens. Mais ou menos isso, né, pessoal? Vamos ver o que vai rolar. Será que a gente vai bater uma bola com ele? Eu acho... É, vamos bater uma bolinha com ele, galera. Olha que legal esse campo. Ah, que maneiro. Tá, eu tenho sete chances. E aí, Manolo? É pra fazer gol? Hum, um a zero. Ah, agora eu tenho que marcar ele também. Opa! Mão, hein? Ih, ferrou. Pra fora. Você é muito ruim, hein, meu filho? Ih, muito fácil, gente. Você é doido. Pera. Nossa! Botei em mim, mas ele fez o gol. Ô, louco! Tirei pra Loki. Por cobertura, gente. Nada mal. Uh! Mandou pra lua. E foi isso. Boa, parceiro. Tô vendo que você aprendeu uns truques novos nesse tempo fora. É alguma coisinha, sim. Bom, foi divertido. Eu tinha esquecido disso, que jogar bola é divertido. Talvez esse seja o seu problema. É, acho que tem razão. Onde a gente vai comemorar o ano novo? Eu sei de uma balada que abriu no mês passado. E parece que é do mesmo nível que as festas que você ia em Los Angeles. Sério? Bom, só tem um jeito de descobrir. É assim que se fala, parceiro! Ai, mano. Sério isso? Não tá meio cedo? Cara, eu tô acordado desde as cinco. A sua mãe devia colocar uma cortina naquele quartinho. Eu tive que tapar a luz com uma toalha. Ah, e aí, Jim, o café tá pronto? Jim! Ele deve ter fechado a porta da cozinha, né? Jim! Ei! Jim! Mano, sério? Não fica gritando com meu avô desse jeito. Respeita ele, cara. Ele disse que ia fazer um rango pra mim e eu tô morrendo de fome. Vou ver o que é que tá pegando. Aí, Jim! 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 Uau! Uau! Caraca, galera! Selecione o clube com o qual quer assinar o contrato. Tem aqui Atlético de Madrid. Salário semanal, 27 mil euros. Metas de avaliação do manager. 8,5 e 7,5 pra reservas, tá? Bayern de Munique, tá, pessoal? Deixa eu ver. Meta do clube, vencer a liga também. O salário é um pouquinho maior. Beleza. Eu vou ganhar menos por gols marcados e... Tá, ok. Por bônus, né? E aqui temos o PSG, galera. Caraca, mano. Nossa. Meu Deus do céu, gente. São três grandes clubes, gente. E aí? Ah, mano, eu vou pro PSG, galera. Fui. É isso. A gente se fala de novo quando a papelada estiver pronta pra assinar. Valeu, pai. A gente se fala, filho. Peraí, peraí, peraí. E você e a Kim? O que tem a gente? Bom. Como é que vai ser agora? Você tá brincando? É o PSG. Você vai arrumar os ingressos pra gente, né? De Maria, Cavani. Fala sério. Bom, é claro que sim. Se você tiver sorte. Posso terminar minha ligação? Ela tem razão, Alex. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Eu vou sentir saudades. A gente também, filho. E vê se arruma o seu quarto preguiçoso. Vá, vacila. Meu, até eu tô na euforia aqui, gente. Isso é doido, mano. Danny. Ô, Danny. Danny. Capítulo 4. O equilíbrio final. Beleza, gente. Esse é o capítulo que a gente acabou de encerrar, não é mesmo? Tá? Eu não participei de todos os treinos, né? Como tá mostrando ali. Mas é isso. Ganhei uma recompensa pra usar no Ultimate Team. E vamos nessa. Vamos continuar. Nossa, já estou em Paris, galera. É sério mesmo isso? Cara, só vai. Eu tenho que fazer um jogo hoje. Tomara que dê, né? Imprevisto. Eita. Eita, eita, eita. Valeu por ter vindo. Tudo vai dar certo. Pai, eu não conheço ninguém aqui. Tem certeza disso? Ah, Alex. Por causa dele que você veio pra cá. Tino! Quanta evolução desde que a gente se viu, não é? A minha presença aqui tem muito a ver com o seu desempenho no Championship da temporada passada. A diferença que você fez quando veio trabalhar comigo emprestado no ano passado chamou muita atenção. Também tenho muito pra te agradecer, Dino. Esse é meu empresário, meu pai. Senhor Hunter, é um prazer conhecer o senhor pessoalmente. O seu filho tem um grande futuro por aqui. Bem, sei que o Alex está em boas mãos. Agora vem, Alex. O manager e a imprensa estão esperando. Parece que a sua chegada causou um... Como se diz? Um alvoroço na imprensa. Andiamo. Andiamo. Obrigado a todos pela presença. Estamos muito empolgados com a chegada do Alex. Agora vamos abrir para perguntas. Sim? Oi, Alex. Bom, tivemos informações de que você teve uma série de propostas pra voltar à Europa. O que fez você vir para o PSG? Vamos responder, galera. Os melhores têm que jogar nos melhores clubes. Sempre sonhei em jogar aqui ou... Tá. Vamos lá. Com tanta história, é uma grande honra pra mim jogar nesse clube. Sinceramente, quando meu empresário me falou da proposta, eu não pensei duas vezes. Eu me sinto realmente privilegiado por fazer parte de um elenco tão bom e... E eu vou fazer o melhor que eu puder pra conseguir conquistar títulos. Sim? É impossível não falar da sua idade. Você tem só 18 anos. Como consegue lidar com toda essa expectativa sobre você? E como pode mudar a perspectiva de um clube que já foi eliminado na competição continental? Então, vida de jogador é assim mesmo. Claro que é legal quando você sente que as pessoas acreditam em você. Daí você só precisa se concentrar em fazer um bom trabalho. Só temos tempo para mais uma pergunta. Sim, você, a esquerda. Tá sendo um ano bem agitado pra você. Saiu do clube na Premier League, foi pro LA Galaxy e agora tá aqui. Pra aqueles que acompanham sua carreira, essas várias transferências passam uma ideia de falta de amor à camisa. Eita! Eu sempre dou o máximo pro time que eu jogo. Pra mim, lealdade nunca foi um problema. Se o meu clube acredita em mim, eu tô feliz. Bom, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Esse cara aí foi insano, hein? Não gostei dessa última pergunta, mas faz parte, né, gente? Ok, será que a gente vai ter aqui a nossa estreia, então? Contra o Nantes? Bora! Demorou, vamos nessa. Eu acho que eu vou entrar no meio da partida, né? Como sempre é. Nada, galera! Caraca, entrei no lugar do Cavani. Com um atacante ali, hein? Mano, com o Neymar e o Di Maria do meu lado, o negócio vai ser outro nível, hein? Aí sim, moleque! Aí sim, hein? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí Amém. Olha que massa, galera. Aí sim, hein, mano. Dois gols na partida anterior. Fique de olho. Ah, moleque. Mas ele é do meu time. Por que eu tenho que ficar de olho? Como assim? É isso aí, gente. Vamos mostrar para o que a gente veio. Ah, vocês viram aí o novo visual do Hunter? Pois é, galera. Nenhuma mudadinha, hein. Bora. Vamos jogar na calma que o pessoal aqui sabe o que está fazendo, né. Ah, que passe horrível. Foi o meu primeiro passe no PSG e não foi dos melhores, hein. Mas aqui eu já vou caprichar mais, ó. Ih, velho. Ih, velho. Nossa, acertou o juiz, velho. Como assim? Beleza. Aff. Velho, esse Nantes aí está jogando bem fechadão. Está difícil da gente chegar lá, hein. Vai, Neymar. É. Era para eu estar ali, né. Chuta! Ah, mano. Boa. Oportunidade é o que não está faltando. Ó. Eita, vacilão. Põe não, hein. Vamos voltar, galera. Aqui a gente tem zagueiro bom, mano. Aqui não tem essa não, tá. Boa. Eita. Ah, garoto. Aff, não passou, velho. Não passou. Tira essa bola daí, por favor. Obrigado. Passe péssimo. Desculpa. Nossa. Linda bola. Vai, Hunter. Vai, Hunter. Mais um, hein. Eu podia ter tocado, mano. Fiquei egoísta. Enfim. Boa finalização. É isso aí. Subi! Olha. Na mão do goleiro. Chute ruim. É. Não estamos nas melhores partidas aqui, galera. Mas é isso aí. Time novo. A gente tem que se acostumar aqui com a pegada. Foi falta ali em mim. Tomar cuidado. Boa, Neymar. Olha isso. Ai, caramba. Eu tentei chutar porque senão eu ia perder a bola. E foi o que aconteceu, né. Olha o perigo. Nossa senhora. Eita doideira, hein. Galera, é a primeira partida. 40 minutos até agora. Não saiu nenhuma jogada, assim, de perigo para o PSG. Então a gente tem que ficar ligado aí, velho. Tô louco. Não dá pra estrear assim, não. Tá meio mal a parada, hein. Boa. Olha esse Neymar, galera. Olha esse Neymar, velho. Caraca, o moleque joga muito. Eu pedi a bola. Incrível. E se eu pedi a bola, ele continuou. Continuou e marcou. Muito bom, galera. E foi uma jogada incrível, hein. Olha, vai ser difícil a gente se destacar nesse time, velho. Vai ser... Osso. Olha esse giro, mano. Caraca. Um bom passe ali pelo meio. Vou voltar pra minha posição. Velho, esses caras perdem a bola muito fácil ali. Esse que é o problema. Se eu não volto pra buscar, acontece isso. Às vezes eu acho que eu até jogaria melhor de meio campo. Sinceramente. Boa. Ah, Neymar. Não perde assim, cara. Nossa, que doideira, mano. Olha isso. Vai, galerão. Acorda aí. Calma que o monstro tá chegando. Ai, caramba. Não cheguei, galera. Puxa vida. Boa. Olha esse passe. Vai. É sua, hein. Nossa, o cara chutou, velho. Risco de ser substituído. Eita, nós. Pera aí, mano. Até o Neymar saiu, velho. Caraca. Vamos jogar direitinho aqui, galera. Entrou o Lucas no lugar dele. Olha, bela cabeça. Olha lá, galera. Risco de ser substituído de novo. Caramba, que pressão que tá sendo jogar aqui. É, gente. Tá aí o risco de você jogar em um clube bom, hein. O risco não, né. Pô, eu tô fazendo boas jogadas aqui. Para de dar esse aviso que eu tô ficando nervoso. Eu tô achando que o cara já mudou três, galera. Então, ele não vai conseguir me tirar, né. Para de aparecer isso. Que saco, velho. Ah, velho. Preciso de passe ruim. Não acredito. Eu achei que ia dar tempo. Vamos lá, pessoal. Ah, é. Últimas jogadas que... Sai, cara. Me larga. Olha que chatice isso. Vai, vai. Último chute. Gol. Nossa senhora. No último minuto, velho. Nem acredito nisso. Caramba. Nos 90, galera. A gente salvou aqui. Ó, ó. Eu e o Lucas. Que viagem é essa, mano? Boa. Olha isso, velho. Na sorte mesmo, hein. É, Hunter. Você tem muita sorte, rapaz. Partida inteira a gente não jogou muito bem. Mas no finalzinho a gente conseguiu. Teoricamente seria um jogo tranquilo, né, gente? Não foi, não. Nem Mark salvou. Se não fosse ele, seria 0x0 até agora. Porque a gente conseguiu marcar um. Ai, ai. Mas eu estou feliz com o desempenho, apesar de tudo. Ah, moleque. Olha o desempenho. A meta foi alcançada. A gente fez um gol. E matamos o jogo. É, pessoal. E assim começa a nossa jornada aqui no PSG. Que não vai ser nada fácil. Deixa eu ver quem foi o melhor em campo. Foi o Hunter. Foi um jogo difícil. Vamos ver. Alex, pra mim você foi o destaque da partida. Você sente que hoje mostrou a que veio? Foi legal poder retribuir a confiança que o professor teve em mim. Se essa foi sua pergunta. E você sente que provou o seu valor pra ele? Eu não sei se provei o meu valor. Mas espero ter retribuído um pouquinho da confiança que ele teve em mim. Eu só quero continuar melhorando pra poder ajudar o time a conquistar as vitórias. Obrigado, Alex. E meus parabéns pela sua estreia com vitória. Obrigado. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa escolha e também dessa primeira partida inicial. Um grande abraço a todos. Não esquece do seu like. Nos vemos na próxima. Fui!